Tudo bom? Podem entrar! Esse é o Caio, meu marido que trabalha junto De onde você é? Eu sou de Maceió Na real, eu nasci bem no interior de Alagoas Quase a Greche Como é? Sobreviver aqui, vindo de outro estado tão longe Cara, no começo é muito estranha a adaptação porque as coisas aqui funcionam de uma maneira bem diferente e nos dois últimos anos que foi quando eu mudei pra Santa Cecília e redescobri São Paulo, sabe? Eu acho que aqui é onde eu me encaixo E quando você criou o Coisas Boas Acontece? O Coisas Boas surgiu há uns 3 anos atrás e eu sempre gostei de tipografia sou designer e eu sempre tentava emular essas fontes de alguma maneira assim, baixar essas fontes só que elas nunca eram da maneira como eu queria e aí uma cliente me contratou pra fazer esse tipo de serviço e eu fui lá e vamos lá vamos aprender alguma coisa hoje e desde então eu não parei assim todo dia eu pratico, porque caligrafia é isso as mensagens que eu publico elas são mensagens motivacionais mas são coisas que eu digo pra mim mesmo todos os dias sabe? Coisas que eu enfrento conhecendo a cidade e me conhecendo então são sempre palavras que me ajudam a seguir em frente assim, vamos lá, vai lá e faz e é isso mesmo a caligrafia e os processos manuais eram pra aproximar mais as pessoas e contar essa história que a publicidade precisa de pessoa pra pessoa Vocês querem um café? Vamos pegar um café aqui ó café frio é muito ruim você tava contando como que é trabalhar com seu irmão quando chega algum trabalho que eu posso dividir as tarefas eu passo pra ele e a gente tá começando a fazer tudo com colagem então tá desenvolvendo uma estética que é muito boa queria até mostrar pra vocês vem cá e aqui vou mostrar pra eles as suas colagens tem uma mesa de corte e eu trabalho com revista reciclada é bem trabalhoso né, Joel? bem, mas é um trabalho gostoso quando termina é aquele trabalho que... vamos pra sala aqui é o estúdio aqui foi assim onde o estúdio realmente se materializou pela primeira vez eu como trabalhei com a internet e já tive outros projetos que eram impulsionados pelas redes sociais sei que eles tem um tempo de vida então a gente precisa ver isso como um projeto mesmo então o futuro do Coisas Boas Acontece hoje é ensinar pras pessoas da mesma maneira que eu aprendi como fazer processos manuais entrar agora no Youtube pra transformar esse conteúdo em vídeo e também lançar um site então acho que o caminho é ensinar pras pessoas que elas são capazes, como eu de, cara, botar a mão na massa e aprender os processos, sabe?